O que significa usar o analógico durante a trocação? Galera, analógico, basicamente esse botãozinho aqui, vou deixar aqui marcado para vocês, esse botãozinho aqui, o analógico. O que o pessoal fala, tipo, ah, está usando o analógico, só usa o analógico, esse tipo de coisa e de referências que você vê o pessoal falando, o que acontece? Quando você está numa trocação com o cara, depois eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês, mas quando você está numa trocação com o cara, o que acontece? Quando você utiliza do analógico para ter vantagem, você fica só esperando o cara atirar em você, e se ele atirar primeiro em você, por exemplo, quando ele atira, para você ver, se você não atira assim andando, até porque você perde muito da sua precisão, quando você atira você vai ficar parado, você não vai ficar atirando assim, nem assim, você vai ficar atirando assim paradão, você vai atirar, subir uns capos e depois movimentar, pode ser, por exemplo, atirou, mas no momento que você para para atirar, o seu inimigo que está ali andando analógico, provavelmente você não vai conseguir acertar o capo nele, entendeu? E esse momento que você errar o capo nele e ele estiver aqui assim, por exemplo, sou aqui o inimigo, estiver aqui andando analógico, o que ele vai fazer? Ele vai esperar você parar para atirar, quando você parar para atirar, ele vai puxar e atirar e tentar puxar o capo em você mais rápido, entendeu? Porque sempre durante uma trocação, a desvantagem é de quem atira primeiro, galera. Tipo assim, tem muitas pessoas que são bons assim, de dar os primeiros tiros já capa, dois, três capos assim, mesmo quando o cara não está parado ainda, tem sim, entendeu? Mas é mais difícil do cara conseguir acertar os capos, um, dois, três capos assim, quando você está se movimentando ou até mesmo rodando ali, entendeu? Assim, rodando no analógico. É um pouco mais difícil. Então o que acontece? Muitos deles, quando eles veem que o cara é muito bom de trocação, ele espera o cara atirar primeiro, depois ele atirar e o tiro se acerteira, entendeu? Então, na minha opinião, se vocês conseguirem, por exemplo, durante a trocação, não atirarem primeiro, isso vai gerar bastante vantagem para vocês na trocação, entendeu? Vai fazer com que vocês tendam a ganhar mais fácil a trocação. Até porque, tipo assim, querendo ou não, você fica só aqui parado, quando o cara parar para atirar, você sobe a mira, beleza? Atira e sobe o capa. Então... Tchau, tchau.